Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de react aqui no canal E hoje temos aqui um vídeo que parece ser muito polêmico É simplesmente um vídeo de níveis de poderes dos 50 mais fortes, do Naruto até o Boruto Então assim, temos muitos personagens aqui E eu quero ter a minha opinião sobre esse vídeo Porque, cara, é mó responsabilidade fazer o níveis de poderes com 50 mais fortes, do Naruto até o Boruto Então temos muita coisa pra fazer aqui hoje, temos que julgar esse vídeo aqui Então vamos assistir juntos que eu quero a opinião de vocês também E é isso aí, se você puder já deixa o like, comenta aí embaixo e se inscreve aí no canal Inclusive alcançamos 400 mil inscritos, eu tava pedindo pra vocês, né? Que a gente já tava chegando e a gente chegou Então muito obrigada pra todo mundo, gente, vocês são muito fodas Comenta alguma coisa aí embaixo porque eu tento ler todos os comentários Se você quiser, aí na descrição tem meu Instagram caso você queira me seguir Lá a gente tá chegando a quase 100 mil seguidores também Então se você puder me seguir lá, por favor Também tem meu canal de lives aí na descrição Onde a gente assiste animes juntos, inclusive A gente tá assistindo o Boruto, os episódios que estão lançando, né? E também a gente tá assistindo o Dragon Ball Z A gente tá na saga do Majin Buu agora Então caso você queira, tá tudo aí na descrição Ok, vamos lá, ó Top 50 Naruto personagens Personagens do Naruto Mano, 50 Caraca, em 50 já estamos com a Kona Tá O Kakuzu já é mais forte que a Kona É aceitável, eu acho Porque ele tem vários corações lá A Tsunade tá em 48? Quem que é mais forte que a Tsunade? Sakura Ok, eu já fiz um nível de poderes e parece que a Sakura talvez ganhe Ok O Iagura é mais forte que a Sakura e a Tsunade? Caraca O Kinkaku e Ginkaku Ah, tá Esse aí que apareceu lá na Guerra Ninja, ok Mas eles são mais fortes, mano Se bem que é Não sei Ok Mano, o Hiruzen tá em 44? Quem que é mais forte que o Hiruzen? O Oren... Ah, não Calma aí, que meu negócio aqui O Orochimaru tá em 43, cara O Hanzo? Onde que o Hanzo é mais forte que o Orochimaru, cara? Ah, meu Deus do céu Já tô vendo que isso aqui vai me tirar do sério, gente Mifune É mais forte que o Orochimaru Olha, sinceramente, gente Não O Jiraiya tá em 40 O Orochimaru não era mais forte que o Jiraiya É, se bem que o Jiraiya é muito foda Mas o Orochimaru, gente Ele é muito foda O pai do Kakashi, né Saku Muhataki Mas... Ok, bizarro Sinceramente O Orochimaru tá ali atrás Sendo que o Orochimaru Eu acho ele um dos mais foda Tipo, porque o cara é meio que imortal Sabe muita coisa Ó, o Chihashin Ok, o Danzo tá na frente Danzo Se bem que ele morreu, né Mas ele era forte com essas boças desse Mangekyou O quarto Haikagi Tá em 36 Caraca E calma aí A Tsunade não era mais forte que ele? Alguma... Ah não, eu acho que era do terceiro Não lembro A Tsunade era mais forte de força O Gaara Izuna Mano Kizami Cara Kizami era absurdo, cara Mas... Eu tô até agora encucada com esse negócio do Orochimaru, cara Sinceramente Ok, vamos ver O 32 Já passaram 20, mano E a Tsunade tá lá atrás Shisui Ó, Shisui É, ele tinha um dos melhores Mangekyous, né Então, ok Onoki É Onoki mais forte O Onoki é mais forte que o Shisui, será? Será? Gengetsu Nossa, esse cara é muito... Ele era muito foda, né Ele era mais forte que o Onoki Não sei Mu Ah, o Mu eu acho que era Inclusive eu acho que o Mu que ensinou pro Onoki, né Mas eu não sei se ele era mais forte Terceiro Haikagi Ok, terceiro Haikagi era absurdo Absurdo Tá em 28 Caraca O Boro Boro não é aquele cara que tenta comer as pessoas? Alguma coisa assim no Boruto? É, não sei Ah, o Klerby O Kabuto é mais forte que o Klerby? Eu não sei não Tobirama Ok, Tobira Nossa, o Hiruzen então ficou lá atrás Caraca E do Itachi Nossa, o Itachi era muito foda É, é Eu tô comparando com o Klerby Mas não sei É que o Klerby era muito foda Mas o Itachi, né E do Nagato Ok, Nagato Muito foda Caraca, ainda tem 20 na frente O Boruto O Boruto Eita E essa marca aí no rosto, moleque Eu ainda não vi isso, gente No anime ainda não tem isso Vamos ver Em 20 estamos com Caraca Minatão como Nossa Com o manto tá com tudo Muito foda Delta Quem é Delta, mano? Caraca Essa menina é mais forte que o Minato O Kinshiki É, se bem que o Kinshiki é um Otsutsuki, né Mas Mais forte que o Minato Hashirama como? Vindo representando Bem Cadê? Será o Madara? Indra Eita Indra mais forte que o Hashirama? É porque eu também não vi muita coisa Tipo Cenas de lutas e tal Tantas, né? Indra Ashura Ok Indra e Ashura Ok Tá Quem tá em 14? Urashiki Quem é Urashiki? Ah, é o Pescador Caraca Urashiki É, se bem que ele é O Obito tá aí? Caraca O Obito é mais forte que o Urashiki Mas eu pensei que ele seria mais pra frente Toneri Caraca O Toneri foi do filme The Last Lá que teve, né O Maitogai é... É, o Maitogai é... Kakashi Onde que o Kakashi é mais forte que um Jube Obito? E um Urashiki Mano, isso aí é um modo do Kakashi O Kakashi com o Suzano O que que é? Porque o Kakashi tá na frente de muita gente Muita gente Tá na frente do Hashirama Momoshiki Cara, que esse Momoshiki puto Tá, o Sasuke tá na frente Mano, como assim? O Kakashi tá aqui na frente, cara Eu acho que isso tá errado Não é possível Ok, Naruto um pouquinho na frente do Sasuke Tá, então agora temos Madarão Que é mais forte É, Madara era absurda Ainda mais nesse modo aí Hagoromo Quem que é mais forte que o Hagoromo? Quem que é mais forte que o Hagoromo? Ah, Kaguya É A Kaguya é tipo absurda Eu só acho que ela não foi bem aproveitada no anime, né? Jigen Vessel Eita, eu não vi isso ainda não Caraca, o cara é mais forte que o Hagoromo e a Kaguya? Tá, isso aí eu não tenho nem como opinar Porque eu nunca vi Ixi, que full power Que que é isso? Caraca, ele tem o dobro de poder que o Naruto O quê? Olha, eu sinceramente não sei o que falar Primeiro que tem muitas coisas que eu tô achando meio que erradas na minha cabeça Primeiramente, que o Orochimaru tá lá atrás Aquilo ali ficou bem na minha cabeça Porque sinceramente eu tô gostando muito do Orochimaru Ainda mais depois de tudo que aconteceu O cara é muito foda Eu não gostava do Orochimaru Mas depois que você parar pra pensar O cara literalmente é muito foda Tipo, é meio que imortal Conhece de muita coisa O cara é muito foda Porque ele pode ser tanto do mal quanto do bem Pode fazer muitas coisas Então assim, eu acho que ele tá lá atrás Eu acho que é um bagulho, tipo, bem Sei lá, desbalanceado Porque, enfim Mano, ele tá lá atrás Ele é o Orochimaru, cara Ele é muito foda E meio que ele não morre Então, tipo assim Sei lá, cara Não sei Outra coisa que eu achei estranho O Minato tá lá atrás também Mano, isso é, tipo, absurdo, cara E temos também o do Kakashi Porque o Kakashi, ele ali Tava como se fosse um modo normal Tipo, não tava com imagem de Suzane Nem nada E ele tava mais forte que o Hashirama Gente O Hashirama Gente, isso é absurdo, cara Sinceramente, eu não sei Se eu não percebi alguma coisa Se ele tava com algum modo Mas pra ser mais forte que o Hashirama O Kakashi É, tipo, muito bizarro E também outra coisa É esses últimos aí Que apareceram, né Teve aquela menininha Que era mais forte que o Minato Ou seja, ela deve ser muito foda Pra ser mais forte que o Minato Se bem que esse nível de poder Tá bem confuso Então, tipo assim Eu não sei se ela é realmente Mais forte ou não E ali no final Tem esses novos personagens Que devem ser do mangá, né Do Boruto Porque eu nunca vi eles Ou seja Ali tá mostrando Que eles são, tipo Duas vezes mais fortes Que o Naruto E tem um outro ali Que eu acho que é Delta Alguma coisa assim Que eu nunca vi ele também Nunca vi nada Em nenhum mangá Tipo, nada Tipo, eu não tô lendo mangá Mas nunca vi ninguém falando dele Talvez porque eu fujo dos spoilers, né Pra mim não tá mais spoiler Mas ali ele tá como Mais forte que o Hagoromo E a Kaguya Então vocês tem noção disso, mano É bizarro Então assim Peço a ajuda de vocês Comenta aí embaixo O que vocês acharam Dessas coisas que eu falei Que tá certo Eu tô ficando louco Ou realmente tá bem errado Esses níveis de poderes Alguns eu acho que tá certo Mas teve aqueles ali Que eu achei, tipo Muito bizarro Não sei se tá certo ou não Mas enfim Eu já vou pedindo seu like Se você puder Nós vamos ficando por aqui Comenta aí embaixo Quero saber a opinião de vocês Se inscreve aí no canal Aí na descrição tem meu Instagram E meu canal de lives Onde eu assisto anime junto com vocês É isso aí Muito obrigada pra todo mundo Que é inscrito aqui no canal E também por assistirem meu vídeo Então é nóis Até o próximo vídeo E fui